Mas assim, esse lance que você falou de querer ajudar, seus parceiros tinham dificuldade, seus amigos, o pessoal que andava com você, porque você falou assim, eu comecei querendo ajudar a minha galera, porque se o pessoal estivesse bem, tava todo mundo bem. Aí que tá uma parada muito massa da minha história, que é a seguinte, cara, eu fazia parte de várias tribos, então assim, eu era um cara que na escola, eu era amigo da galera do futebol, eu era amigo da galera do surf, que mora em Floripa, pra quem não sabe, lá tem a galera do surf e tal, que é bem forte também. E tinha uma galera mais nerd, e eu sempre fui muito nerd, o nome nerd, sedutor, não é porque eu ensino pra nerd, é porque eu sou nerd, sedutor, e esse nome vem da galera da internet, por quê? Porque eu era da galera do futebol, que é a galera boleira, a galera que tem a manha de socializar com a mulherada, a galera do surf é muito mais, a mulherada gosta, tipo, antigamente gastava mais, agora mais ainda gosta. E a galera nerd era a galera que tinha mais dificuldade, então eu, quando eu tava com a galera do surf, me dava bem com as mulheres, quando eu tava com a galera do futebol, me dava bem com as mulheres, e aí quando eu ia pra galera do nerd, os caras não se davam bem com as mulheres. Então eu pegava as dicas das outras galeras e ensinava pra galera nerd, entendeu? E aí, cara, a galera começou a ter muito resultado, assim, sabe? E aí, principalmente porque eu era muito nerd, então eu jogava muitos jogos eletrônicos, e aí eu ia pra balada, voltava pra casa... Pra jogar. Pra jogar. Mas era um nerd que ninguém falava que era nerd, assim, tipo, te olhava e não falava que era nerd. Aí, justamente por causa desse estereótipo que gerou o nome, porque quando eu chegava pra jogar com a galera, botava o fonezinho, botava o microfone, fala, rapaziada, vamos fazer uma partida? Vamos, vamos, e aí, como é que foi a baladinha hoje? Na época a galera me chamava de Lopes. Como é que foi a baladinha Lopes? Aí você, ah, mano, hoje deu bom, hoje eu peguei cinco. Aí os caras assim, ah, mentira, mano, como assim? Eu nunca fiquei com nenhuma, você ficou com cinco hoje? Tá ligado? Porque, cara, a gente tá falando isso, véi, numa época, 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás, mano. Não tinha internet, era outra vibe, véi, era outra vibe, entendeu? Então a galera não tinha acesso a canais que ensinavam isso, não tinha nada, véi. Era só feeling da vida mesmo, né? Era tentativa, cara, e eu sempre fui o cara que saía com uma galera muito mais bonita que eu, então eu tinha que desenrolar muito na lábia, muito no jogo de cintura, na postura, na iniciativa. Eu conto essas histórias, mano. Eu saía com uns caras muito mais bonitos que eles não precisavam fazer nada pra pegar mulher. Então o que que eu fazia? Eu era o cara que eu ia chamar o grupo de garotas pra conversar com os meus amigos. Então eu ganhava pela iniciativa, eu chegava lá, e aí menina, tudo bem? Olha só, meus amigos ali, cara, pô, um deles inclusive tá apaixonado por você e tal. Então assim, bora ali com a gente, trocar uma ideia, conversar, vocês moram por aqui e tal. E aí eu ganhava, às vezes, alguma pela iniciativa, por ser o cara mais extrovertido. E depois você percebeu que, aí você percebe que isso é um puta de um artefato, um puta de um bagulho pra poder chegar, atrair a porra da iniciativa, né? Não, avisa ali, fala pra aquela menina que eu tô afim dela. E você já perde uns pontos lindos, né, cara? Pô, pede, com certeza. Com a mulher. Então eu comecei a aprender, tipo, alguma, assim, ó, pô, de beleza. É porque assim, ó, eu sempre fui magrelo, e cara, não conseguia pegar corpo e tal. Então assim, o... pra mim era muito difícil, tipo, que os caras, tipo, tinha amigo meu que era forte, tipo assim, Floripa, velho. Você já viu aquele... Que riu, né? Não tem um cara, cara, eu acho que é um cara do Nordeste, que ele foi pra Balneário, ele gravou um stories na praia. Pô, mano, dá aqui só 1,90, os caras de 1,90, barba fechada, olho azul, cabelo loiro. Eu sei que a galera lá é bonita até, tanto homem e mulher, né? Então, mano... Que o pessoal se cuida muito, pá. Exato. Então assim, tinha muito... A galera ia, assim, ó, eu estudava numa escola de playboy, de uma galera elitizada, assim, sabe? Então, mano, era... Era... A concorrência era... Onde se viram, mano? A concorrência era braba, velho. Hello, my friend. Você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto.